a tv real cultural com vocês seguindo o vídeo da continuidade vem comigo obrigado por vocês ter paciência de estar nos assistindo a louisimar sua esposa família maravilhosa beijo no coração de vocês que deus todo poderoso esteja com vocês que esteja na paz e obrigado por você estar nos assistindo e pra vocês também outros irmãos aí que já mandaram pra mim algum comentário que tem parente aqui na serra de biapaba na rua na rua manuel ribeiro é que gostaria de falar com eles irmãos por favor você manda um nos comentários você bota o endereço do pessoal por favor bota o endereço o número da casa o nome da pessoa que pouco a pouco eu vou atender vocês na presença do nosso país se deus quiser viu e fico grato no final desse vídeo mandar um like e faça com comentários estão gostando ou não porque possa melhorar tem que melhorar porque realmente eu sou novo eu sou novo realmente no tema de fazer vídeos para youtube mas eu penso que deus tá me abençoando a mim e vocês vem comigo eu tô no sítio aqui fazendo essa matéria é que senhor tá tá vendendo é uma aposada que já tá quase pronta que o senhor se aposentou e não necessita mais realmente da continuidade que ele tem outras atividades eu vou ter o prazer de mostrar para você viu vem comigo que a todos essa aposada está acentuado na serra de biapaba ou bajara ceará cerca a 250 metros do parque nacional chico mendes parque nacional ibama vem comigo aqui vamos mostrar olha só a quantidade de manga que tem muita manga porque tem muita manga cana banana aqui a outra parte do do sítio da pausada este terreno onde está dando a vista de vocês tá naquele mundo só faço parte viu é uma coisa maravilhosa coisa muito bonita realmente abençoada aqui embaixo está uma fresquinha muito boa algumas pessoas me perguntando por que eu faço esse vídeo com boné é que eu quero dizer para todo mundo é que uma que eu tenho pouco pelo na cabeça eu tô ficando quase careca né e outra porque realmente o sol aqui quando esquenta esquenta e nós temos temos que estar protegido viu protegido por deus em primeiro lugar e colocar um boné na cabeça em segundo não é para fazer propaganda não mas eu vou seguir aqui com o vídeo da posada aqui temos um poço artesanal esse poço profundo é muita água que você não paga água esse homem tem esse poço aqui é grandíssimo a caixa potente a caixa muito potente está aqui mostrar o posto artesanal aqui foi com 40 metros mais ou menos que conseguiram água 40 metros vem comigo e abençoado dando continuidade nesse vídeo que estou fazendo aqui vou tentar contar a história um pouco dessa casa que foi de um grande governador conhecido aqui no estado do Ceará aqui em Umbajara viu então esse sítio aqui é precioso qualquer uma pessoa que realmente queira comprar o sítio vai comprar com história quer comprar com história porque aqui tem uma pousada você vai ficar localizado é a sua pousada no sítio que realmente tem história o sítio tem história e é muito conhecido a pessoa que comprar vai estar privilegiado aqui na frente tem uma clínica aqui fica a entrada principal a entrada principal e eu vou tentar conversar com alguém que conta a história dessa casa desse sítio viu que Deus abençoe vocês todo poderoso se você gostar desse vídeo dá um clique no final vem comigo tv real cultural contando a sua história mostrando aquilo que é maravilhoso na vida de cada um cada um dessa terra desse país desses estados e aí não mostrei foi a jaca aqui tem as mangas a mangueira vou mostrar aqui para vocês a jaqueira que eu não mostrei aqui que tanta gente gosta das jacas são tanto pé de fruta que tem aqui dentro e realmente você que trabalhar com uma pousada daqui são pé de jaca você pode fazer doce de jaca sorvete de jaca você pode fazer pudim isso é barato isso não tem nenhum custo tá dentro da sua propriedade o custo mesmo que você vai ter é fazer que é o custo da mão de obra aqui você faz bolo você faz doces como vocês quiserem viu é muito bonito vem comigo vou terminar com vocês aqui né tv real cultural contando a sua história vem comigo dá um like se vocês gostaram desse vídeo irmãos e irmãos beijo no coração de vocês aí